Olá queridos inscritos do meu canal, hoje eu vou falar sobre a linha Ecos da Natura em especial vou falar de um frescor delicioso, um aromático verde gosta de perfume verde? Então fica comigo no meu canal porque chegou a vez de brilhar o Ecos Frescor Storac da Natura uma colunha, um frescor de 150ml, muito agradável gente, se você gosta de perfumes aromáticos bem esverdeado, você vai amar Ecos Storac da Natura nossa, eu estou muito animado para falar dele hoje, então fica comigo no meu canal já deixa um like e a gente vai bater um papo aqui sobre perfumaria que é algo que eu amo demais O frescor Ecos Storac foi lançado em 2021, ele é uma cocriação da querida perfumista oficial da Natura Verônica Cato e Cláudio de Deus da Givodan Em 2008 nascia a primeira versão do Storac, esse aqui o Ecos Storac é como se fosse a versão 2.0 A água de banho Storac da Natura, era um perfume mais aromático, fougé, compartilhável, não tinha tantas flores como hoje na versão do Ecos Storac, então as flores vão simbolizar, trazer uma veracidade bem mais intensa no Ecos Storac do que na versão de 2008 do água de banho Então aqui você já pode encontrar uma classificação com, eu diria, um floral aromático É um perfume verde gente, eu adoro perfume verde porque eles trazem frescor, trazem aromatização e é tudo que o Storac oferece para a gente É uma colônia maravilhosa com muito frescor, assim como toda a linha Ecos, traz para a gente todas essas notas, essas fragrâncias diferentes Outras nem tanto, da biodiversidade brasileira que a Verônica Cato adora, colocar juntamente com a empresa Natura E a gente aqui só agradece Você precisa entender que aqui vai ter mais flores do que na versão de 2008 E tem que gostar gente, de notas aromáticas e notas florais e notas ambaradas também Ele vai ter aqui a presença muito grande do manjericão, que é o óssemo americano, que é o Storac O Storac, o conceito dele é trazer uma nota aromática marcante para o Storac É uma nota da biodiversidade brasileira Então aqui você vai encontrar muito óssemo americano, manjericão Vai ter também uma floralidade aromática da lavanda Porque a lavanda tem o lado floral e tem o lado aromático do lavandinho e da lavanda Então aqui a gente tem essas notas Tem bergamota, que traz uma citricidade floral para ele De contrapartida, notas de anis estrelado Para quem não sabe o que é o anis, é uma especiaria muito usada em diversos perfumes internacionais e nacionais E traz uma nuance multifacetada Uns vão sentir uma nota licorosa, outros vão sentir uma nota levemente amadeirada, muito especiada Só que aqui ele brilha como uma nota também aromática Então lavanda, manjericão, que é o óssemo americano, o Storac E o anis estrelado fecham esse combo aromático Deixando ele com essa classificação mesmo bem aromática Notas esverdeadas Eu comecei falando que esse perfume era verde Comecei o vídeo falando que ele era verde E ele tem notas esverdeadas, gente Então vamos pensar aqui em um combo esverdeado, fougé Que resgata um pouquinho lá de 2008 Respinga aqui esse fougé por conta dessas notas verdes Vamos dizer, aquela sensação de folha amassada, esmigalhada E aí ele abre com jasmin, que é uma flor muito presente, muitos perfumes, mundo afora Violeta, deixa ele com aquele ar não atalcado Mas sim com uma nuance de chá Eu adoro a flor de violeta A flor de violeta não é a flor de violeta brasileira É a flor de violeta europeia Porque justamente é lá que a gente vai sentir o cheiro mesmo da violeta A violeta brasileira não traz um cheiro tão característico Para a gente pensar em violeta Já sentir aquela nuance levemente atalcada Com um cheirinho de chá muito agradável E bem opulenta também E aí ele tem rosas Rosas também deixa um chá rosado nesse perfume E lírio do vale Que é uma flor Vamos falar que ela é uma flor mais calma Uma flor ajasminada Levemente marcante também Então aqui a floralidade brilha juntamente com notas aromáticas E a estrela que é o ósseo americano, o manjericão Que traz esse nome lindo para a perfumaria nacional Que é o estorac O cedro dá o ar da graça aqui Deixando ele bem amadeirado e polvoroso Logo depois Entra as notas de sândalo O cedro faz a transição para outra madeira cremosa Muito marcante também Bem confortável Que é a nota de sândalo Porque é uma madeira Depois ele vem para o almisco O almisco já domina o final do perfume Porque o almisco O objetivo dele é trazer substantividade E conforto para os perfumes Fora também aquela nuance amadeirada Que ele deixa também Bem suave Bem confortante E aí ele tem três notas ambaradas Que são ambar Ambar é levemente doce Levemente adocicado Também está aqui presente para dar sustância Para o estorac Por justamente ser um frescor Ele traz ali uma sustância Eu gosto, gente, desse perfume Na minha pele Eu passei ele aqui na minha pele Está brilhando aqui Um perfume verde Aromático Floral também E aí ele tem comarina Comarina é também uma nota da biodiversidade brasileira Que é como se fosse uma semente amendoada Muito específica na culinária E agora está muito presente dentro do mundo da perfumaria Por conta do objetivo da Natura Que é trazer a biodiversidade brasileira E aí ele tem a nota de Benjoim Benjoim é como se fosse uma resina Que vai trazer também um ar adocicado e doce Mas esse perfume aqui, gente, não é doce É porque realmente de fundo ele tem uma base bem solidificada E o Benjoim contribui para ela O Benjoim é uma extração de um tronco de uma árvore Que ele chama de lágrimas de vanila Dentro da flora amazônica E ele traz esse cheiro abaunilhado para o perfume E aqui é mais para trazer substantividade Porque realmente quem brilha aqui é o estorac, o manjericão E as notas aromáticas e florais Então, gente, aqui é um prato cheio Para quem gosta realmente de frescor Bem floral e bem aromático Levemente amadeirado E ambarado também Por conta dessas três notas de amba Benjoim e cumarina Então, gente, se joga Se entrega para o Ecos Estorac da Natura Eu amo Eu gosto demais Era a vez dele de brilhar De estar aqui Na minha resenha Gente, pouca citricidade Já vem mesmo notas aromáticas e florais E aí no fundo Fica aquela nota amadeirada e ambarada Precisava falar dele Para você conhecer Cláudio de Deus e Verônica Cato Se juntaram para fazer essa nova versão de 2021 Do Natura Ecos Frescor Estorac Fica aqui comigo no meu canal Obrigado para você que já é inscrito Para você que ainda não é inscrito Te convido a se inscrever no meu canal Deixe um like E um comentário também Você conhece? Gostaria de conhecer? Está aí nas prateleiras da Natura No portfólio da Natura Para você se encantar com esse perfume Dificilmente alguém não gosta Até quem não curte Aromatização Notas aromáticas Florais Mas vai dizer Esse perfume é agradável Ele sempre está indo e voltando na Natura E aí você pode aproveitar para conhecer Então aqui já está a resenha Do Estorac Da linha Ecos da Natura Até a próxima pessoal